Fala rapaziada, aqui é o Próximo Game, e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? No vídeo de hoje galera eu trago aqui o Truque Drive Game Brasil, então se você já acompanha esse vídeo até o final Deixa o like aí, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo para com um amigo seu Ative todos os sininho das notificações, que aqui no canal temos vídeo todos os dias sem falta, beleza? E bom galera, nesse vídeo de hoje eu trago aqui uma nova atualização do Truque Drive Game Brasil Quase falei o nome do jogo, é errado ainda, trago aqui a nova atualização do Truque Drive Game Brasil De fundo aí vocês podem estar vendo que eu estou aí na minha gameplay de fundo aí pra vocês estarem vendo, né? Basicamente galera, saiu a nova atualização desse jogo aí, que eu acho que você já pode perceber aí pela minha gameplay de fundo O que veio nessa nova atualização do Truque Drive Game Brasil, né? Sim galera, isso mesmo, veio um novo modelo de caminhão aí para o jogo galera Acabou chegando aí um novo modelo de caminhão, né? Não quero enrolar muito, então já vou falar aqui de começo Acabou vindo aí um novo modelo de caminhão aí, muito top para o jogo Então vamos testar ele aqui, vamos ver aqui Vamos fazer todos os testes aqui nele, né? Vamos fazer a gameplayzinha rápida aqui, né? Olha só galera, aqui, Constellation top Ele é um Constellation de teto baixo, né galera? Olha só que top, velho E esse galera, pra quem não conhece esse jogo, é o Truque Drive Brasil É um jogo que está um pouco sumido, né? Só que dessa vez acabou saindo aí essa nova atualização com esse novo veículo, né? Esse novo caminhão adicionado aí no game Então vamos estar dando a volta aqui com ele Vocês podem estar vendo o interior do caminhão que está top demais Essa parte externa também está show de bola, né? Ali os pneuzão do caminhão também Está pegando uma carga aqui, vamos pegar essa de cenoura aqui Show, vamos estar dando a volta aqui Vamos estar dando a volta top aqui com ele Com o Constellation aí, ó, muito top, né? Esse jogo também tem uma oficina, tá galera? Caso você pergunte, você vai tirar sua dúvida aqui agora Pra você que não conhece o jogo, né? O jogo tem sim oficina aí de personalização, né? Dos caminhões aí Então está dando a volta aqui, né? Está dando a volta aqui com o Constellation Muito top, tem as calotinhas 3 pontos atrás, né? Achei muito top isso mesmo Bem bacana As antenas PX também, muito show Lameirão ali E a carga alta, né? Achei bem top essa carga alta aí Bem diferenciada, né? Muito top mesmo E galera, o que veio nessa nova atualização mesmo Foi isso aí, veio esse novo Constellation, né? Esse novo Constellation aí Nessa nova atualização do Truck Drive Brasil, né? E galera, essa atualização aí do Truck Drive Brasil Que esse novo Constellation, né? Acabou saindo aí ontem mesmo Então, vocês podem estar vendo aí de fundo, né? Na minha gameplay, na tela aí de vocês E o Constellation está bem modelado, né? Está bem top Por ter ficado muito tempo Por ter ficado muito tempo parado o jogo Achei que chegou uma novidade até que bem top mesmo, né? O jogo ficar assim parado E já chegar um caminhão novo Em atualização Eu achei bem top mesmo, né? Então comenta aí galera O que vocês acharam desse Constellation? Eu achei bastante top mesmo Eu gostei bastante Esse Constellation Veio isso aí Nessa nova atualização Veio esse novo Constellation aí Muito top E também veio novas expansões de mapa, galera Então Chegou aí expansão de mapa, né? Depois eu vou estar explorando Essa nova expansão de mapa aí Vou estar fazendo uma gameplay bem top aqui pra vocês Então Veio isso aí galera Nessa nova atualização Expansão de mapa E esse novo Constellation aí Muito top mesmo Bem modelado mesmo Agarramos aí no morro Mas de boa, né? Vamos estar saindo aqui Olha o Constellation Que top demais Eu achei bem top Deixa aí sua nota pra esse caminhão Show de bola demais Eu achei bem top Então Dê sua opinião aí galera O que vocês acharam dessa nova atualização? Pra você que não conhece o jogo Esse jogo é um jogo de caminhões brasileiro Lançado há uns tempinhos aí atrás Ele tava meio parado E agora voltou Com essa nova atualização Muito top aí Com esse novo caminhão Constellation E mais expansão de mapa Então Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa nova atualização Beleza? Então é isso aí galera Muito obrigado Por ter acompanhado esse vídeo Até aqui Deixa o seu like E se inscreva aqui no canal Combate esse vídeo Para o amigo seu Ative todos os sininhos Das notificações Que aqui no canal Eu tenho meus vídeos Todos os dias Para vocês Beleza? Viemos trazer aqui Essa nova atualização Essa nova atualização Que saiu aí Essa nova atualização Que saiu do Truque Drive Brasil Então Tamo junto galera Muito obrigado E falou Tchau Tchau